Manifestar o seu comportamento natural, que é ciscar, que é reproduzir, que é o galo cantar, a galinha poder tomar os seus banhos de areia, banho de sol. Galinhas no sistema convencional, pelo estresse em que elas se encontram, porque elas são criadas dentro de gaiolas, às vezes três, quatro galinhas dentro de uma gaiola de 50 centímetros, e sem a presença do galo, elas são vistas como máquinas. Então é uma máquina que você enfia a ração por aqui e retira o ovo por aqui. Não tem espaço para andar, para ciscar, para fazer nada, isso provoca um estresse muito grande. E um dos maiores problemas da avicultura convencional hoje é o canibalismo. E para resolver esse problema, logo na fase de pintinho, logo depois que nasce, eles já cortam o bico, fazem a debicagem, para que não ocorra o canibalismo de uma devorar a outra, que é uma degeneração no comportamento da galinha. Isso não é uma coisa normal, a galinha devorar umas das outras. A galinha não é nem carnívora. Aí debicando, ela fica com o bico curto, e esse bico curto até é considerado uma coisa boa, porque ela não seleciona mais, ela come de bocada e engole tudo junto do jeito que veio. O bicho todo dia está com o olho, o nariz e o ouvido buscando os nutrientes, escolhendo. Os animais criados para o abate não podem nunca escolher o que comem. Isso é uma das maiores torturas que se pode fazer para um ser vivo, que tem autonomia prática, que é essa autonomia de procurar os nutrientes no ambiente natural. Então eles colocam antibiótico na ração para não dar doença, porque o ambiente onde elas vivem propicia a doença, por causa do estresse, por causa do bico cortado. O antibiótico não fica só no organismo da galinha, ele sai também, junto com os ovos. E para estimular a postura, também muitas vezes se dá hormônio, para provocar a ovulação. E quanto mais antibiótico ela toma, mais resistência aos antibióticos vão surgir no organismo. Não é necessário dar mais antibiótico e elas ficam mais estressadas, aí precisa cortar o bico e esse é um ciclo vicioso. É um exercício de poder nós admitirmos que eles são simples máquinas, automatizadas, que não pensam, que não têm raciocínio e assim por diante, que agem só por instinto, porque assim eu posso usá-los ao meu bel prazer. Então o fato de não admitir essa dimensão, chamada de mente, o psiquismo, o alma nos animais, é o mesmo mecanismo de exercício de poder que se usava em relação aos escravos, na época de escravatura aqui no Brasil, que faz pouco mais de 100 anos. Como é que o clero e outras instituições, mesmo religiosas, conviviam com isso? Admitindo que os escravos não tinham alma. Era uma estratégia de exercício de poder. E abuso do poder é o que nós continuamos fazendo também com as vacas leiteiras. Porque a vaca, como a mulher, só produz leite porque gerou um filhotinho. Para que você possa consumir esse leite, ela tem que ficar constantemente grávida e seus bezerrinhos são mantidos afastados dela para não mamarem. No processo industrial de ordenha, as vacas são obrigadas a produzir 10 vezes mais leite do que produziriam normalmente. E isto provoca muitas dores e inflamação nas suas tetas. O homem é o único mamífero que continua a mamar depois de crescido. Entre os bovinos, os bezerrinhos machos talvez sejam os que mais sofrem. Como eles não têm valor comercial, porque não podem procriar e nem dar leite, eles são descartados assim que nascem, ou então vendidos por preços irrisórios. Pior ainda é quando eles são comprados ou criados para produzir a carne de vitela, o chamado baby beef, que é a carne de bezerrinhos machos ainda não desmamados. São forçados a passar a vida inteira no escuro. São alimentados somente à base de leite. Ficam amarrados a correntes muito curtas para que não se movimentem e não criem músculos. A carne de vitela é branca porque os bezerros ficam anêmicos. Eles mal conseguem ficar de pé para ir para o abate. O mercado de vitela ou baby beef é conhecido como um dos mais imorais e repulsivos mercados de animais do mundo. No Brasil ele ainda é iniciante e se não consumirmos, ele não vai crescer. Além de não consumir, podemos divulgar o sofrimento que a carne de vitela ou baby beef trazem embutido. Em uma apartação, as vacas ficaram do lado de fora, embarcou-se os bezerros, né? E o caminhão com a bezerrada indo embora e uma, duas ou três vacas acompanhando o caminhão e berrando, né? Então aquilo foi fatal para mim, aquilo foi fundamental. Eu falei, não, acho que eu não posso mais provocar isso nesses animais, eu não quero mais isso. Sabe, para criar para isso e depois pegar essas vacas que serviram tanto tempo, de repente eu ponho num caminhão e levo para o matadouro, não é? Para ser sacrificado daquela maneira, uma marretada na cabeça, uma coisa violenta. Não basta o frango, não basta a carne bovina, você tem que comer ema, você tem que comer avestruz, você tem que comer carne de caça, isso aparece o tempo todo. Essa indústria é uma indústria que está muito no início, felizmente, mas é uma indústria que não para, eles estão sempre tentando empurrar alguma coisa a mais. É um luxo, é uma futilidade humana, você querer conhecer um tipo de carne diferente da que você comeu ontem, sem ter consciência do que causou aquilo, do sofrimento, da devastação, da destruição que causou aquilo, eu acho isso extremamente fútil, né? Seja por futilidade ou por hábito, sempre que optamos por matar para comer, estaremos causando dor e sofrimento. Pouca gente lembra que os animais que vivem nas águas também são seres vivos, que sentem dor e que quando retirados das águas, morrem por asfixia ou por descompressão. Como o peixe não pode gemer ou se lamentar de maneira audível, não pensamos que ele pode sofrer, mas ele é tão sensível como qualquer outro animal. Quem for a uma fazenda pecuária vai ver que o animal é queimado, é ferrado, ele é mochado, ou seja, o chifre, evita-se que o chifre cresça, é castrado e ele recebe anabolizantes, né? E alguns usam mais gravemente ainda, contra carrapatos e contra pernas e outras doenças da pele, né? Usam agrotóxicos proibidíssimos no lombo do animal. O processo de abate começa na fazenda, na hora que o pecuarista separa o lote dele para vir para o frigorífico, daí já começa o manejo para abate. Na hora do abate eles são tocados. Quanto menos usar choque nessa hora, também é interessante. A parte mais estressante são os últimos minutos dele, né? que ele vê o amigo dele caindo, escuta, mugindo. Ou mesmo ele tá confinado num lugar muito apertado, que tem gente em cima e tal. Pra mim, aquela parte é mais angustiante dele. É chamado de pistola pneumática, né? O equipamento que a gente usa pra insensibilizar. Ele tem um êmbolo, mais ou menos da grossura do meu dedo. Na hora que o operador aperta o gatilho, esse êmbolo sai, pode, tipo, entrar na cabeça do animal e volta. E daí dá aquele abalo no cérebro e faz ele ficar insensível. Tá louco! Daí cai na praia de vômito, é içado, depois de um minuto, no máximo, ele tem que ser sangrado, porque senão ele acaba morrendo. Então ele tem que estar com a circulação dele funcionando, pra sangrar e escoar o máximo de sangue. Daí já pode fazer todas as operações de espola, abertura da barriga, visceração, serrago. Muitos deles, a quase totalidade deles, quando já percebe o que está acontecendo com os outros lá na frente, eles entram em midrias, ou seja, eles ficam com a...